O Paraná é um dos principais polos da produção audiovisual do Brasil. E, volte e meia, Curitiba é cenário de alguma filmagem. Atividade que movimenta dezenas de profissionais entre técnicos e atores. Nós vamos conferir os bastidores de um longa-metragem que está sendo rodado aqui na capital. Luz, câmera, ação. Para que um filme chegue às telonas, ele precisa passar por várias etapas. Mas tudo começa pelo roteiro. A etapa do roteiro você vai tentando refinar. Você tem uma história que você quer contar com começo, meio e fim. Aí você vai tendo que refinar ela. Você faz o primeiro tratamento do roteiro, faz o segundo tratamento do roteiro. Você vai enxugando. Tem que também fazer com que o roteiro caiba com a realidade do orçamento também. Então você não pode perder a história, mas você também tem que entender a condição que você tem de viabilizar o filme. Nos bastidores de um filme, o trabalho é intenso. Em Sereis, Uma Só Carne não é diferente. O longa-metragem paranaense, dirigido por Andréa Calábua, está em fase de produção e conta com uma equipe de cerca de 70 pessoas. Uma delas é a Isabelle, que faz a direção de arte. A função da direção de arte é, junto com a direção e a fotografia, é a construção do universo visual do filme. A ideia é transcrever, transformar, materializar o que está no roteiro, as entrelinhas do roteiro, em cenários, em cores, em figurinos, enfim, tudo que retrate o universo visual desse filme. Daqui a pouquinho, uma das cenas do filme será gravada aqui. Para isso, a equipe de direção e a equipe técnica já estão posicionadas e os figurantes começam a ocupar seus respectivos lugares em cena. O drama conta a história de Amélia, que abdicou da carreira musical para viver a sombra do marido, que é pastor. Ao começar a cantar na igreja, ela ouve novamente a própria voz. A partir do momento que ele coloca ela para cantar, ela volta a se conectar com a própria voz dela. E ela começa a voltar para se reconectar para a mulher dela, né? E aí ela começa a tomar consciência de certas coisas, de relações abusivas, da relação abusiva que ela vive dentro desse casamento também. Quem dá vida ao pastor Sérgio é o ator Rafael Losso, de São Paulo. É sempre um momento de muita concentração e de comunicação com a equipe, né? É o primeiro momento que a gente chega no set, fala com a diretora, observa para onde a câmera está chutando. Antes de entrar em cena, eu procuro ficar um pouco sozinho, aquecer minha voz. Principalmente aqui, a gente está na congregação do pastor Sérgio e aqui eu falo muito. Após as filmagens, o longa ainda passa pelas etapas de montagem e finalização. Quando ele está finalizado, a gente tenta um período aí para tentar alguns festivais nacionais e internacionais. E só depois disso que a gente consegue ir para o cinema. Então a previsão é mais ou menos lá para 2026 que a gente consiga colocar o filme na praça. E aí